Acidente com viatura da polícia militar na BR-262 Por volta das 9 horas de hoje, 10 de 10 de 2021 Uma viatura colidiu com uma carreta na altura do quilômetro 149 Próximo a curva, ferradura e chacra da Micron A carreta descendo em sentido e Batiba fez um L E colidiu com a viatura que deslocava em sentido de Getuba Os policiais Cabo Kennedy, Cabo Trindade, Soldado Henrique Souza e Soldado João Antônio Foram socorridos para o P.A. de Ibatiba Aparentemente, o Cabo Kennedy está com o braço quebrado Meu amigo, meu amigo, minha amiga Mais um gravíssimo e violento acidente que aconteceu com uma viatura da polícia militar E uma carreta, né? Hum, hum, gravíssimo Com certeza, a viatura estava na velocidade certinha permitida, né? Já pensou se essa viatura que você está vendo aí na foto estivesse em alta velocidade? A tragédia ia ser certamente fatal Fatal Olha o perigo, né? A carreta descendo uma curva fez um L E isso tem cheiro de falha mecânica Preste bem atenção Já pensou, né? Já pensou se essa viatura estivesse acima da velocidade? Com certeza Eu bato na tecla Com certeza Seria uma tragédia Com certeza Essa viatura entraria, se ela estivesse em alta velocidade Ela entraria Debaixo dessa carreta E o acidente seria fatal Graças a Deus O prejuízo foi só bens materiais, né? E essa curva, né? Preste bem atenção nessa curva Essa curva é muito perigosa Todo cuidado é pouco Um descuido Pode ser fatal